O edital para o concurso de perito criminal do Paraná foi publicado. A remuneração inicial é de mais de R$ 21 mil. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala, meus jovens. Fala, minhas jovens. Claudimar Pedrosa aqui. Eu sou policial civil no Rio de Janeiro. E aqui nesse canal você fica informado sobre as carreiras policiais. Você, colega policial, você, concurseiro que se tornará um policial. Bora, então, para o conteúdo. Sem enrolação. Bom, está aqui o edital publicado já da Polícia Científica do Paraná, trazendo a previsão de 13 áreas de atuação para perito criminal. Vou falar tudo aqui no decorrer desse vídeo. Estão aqui as etapas do concurso, prova objetiva e prova discursiva. Ambas as etapas aqui serão no mesmo dia. Teste de aptidão física, o TAF, avaliação psicológica, investigação social, teste de saúde aqui, avaliação de saúde e provas de títulos. Padrão aí para provas das carreiras policiais. As provas objetivas e as provas discursivas serão em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná. Outra informação aqui é da quantidade de vagas. São 30 vagas iniciais, pessoal. Tá bom? Iniciais. Todo concurso abre com uma quantidade de vagas e é muito comum, na maioria dos concursos, abrirem mais vagas aí com o passar do tempo. Requisito aí de carteira de habilitação, no mínimo, categoria B, além da graduação ou a graduação mais uma especialização na área escolhida. A remuneração inicial de mais de R$ 21 mil para perito oficial criminal que atue com 40 horas semanais ou R$ 14.700 perito que atue num cargo com 20 horas semanais. Isso aqui não é você que vai escolher no dia de trabalhar. Só um cargo tem a remuneração para 20 horas. O restante, todos eles são para 40 horas. Além de, vale a alimentação de R$ 634. A taxa de inscrição é bem salgada, R$ 240, né? Um concurso dessa magnitude aqui com esse valor. Tá mais ou menos compatível aqui com a remuneração inicial. Agora tem aqui, ó, os cargos, pessoal. Como eu falei, o único cargo que tem previsão para 20 horas de carga horária é da área 1 aqui, ó. Graduação em Medicina com Especialização em Psiquiatria. Então, você precisa ser formado em Medicina. Você tem que estar com a graduação em Medicina e precisa ter especialização em Psiquiatria. A sua atuação será no cargo de perito oficial criminal com apenas 20 horas semanais. Todos os outros cargos podem ver aqui, ó, 40 horas. Vou falar brevemente algumas graduações que cada área exige, por exemplo. A área 2 é apenas Medicina. Não teve mais nenhuma exigência aqui a não ser a Medicina. Você vai precisar escolher uma delas apenas e apenas uma delas no dia. As provas serão no mesmo dia. Então, você precisa obrigatoriamente escolher apenas uma delas. A área 3 aqui, ó, que seria a minha área de atuação, a minha área de formação. Tecnologia da informação, informática de maneira geral, engenharia da computação, ciência da computação. Enfim, as áreas de informática de maneira geral estão aqui na área 3. Além de física e informática biomédica. Não sei porque a física veio aqui no meio, mas mais para frente vocês vão entender o porquê que eu acho que não caberia a física aqui. Depois você tem a área 4 aí, ó, farmácia, bioquímica e medicina. Área 5, engenharia química, farmácia. Além de outras áreas aqui, a área 6 aqui é a mais abrangente, né? Tem todas essas áreas de atuação aqui, as graduações, melhor dizendo. Engenharia civil, engenharia mecânica e outras aqui bem peculiares. A área 7, geologia. A área 8, contabilidade ou ciências contábeis. Você é contador aí, ó, oportunidade. A área 9, enfermagem, fisioterapia ou terapia ocupacional. A área 10, medicina veterinária ou biologia. A área 11, odontologia. A área 12, psicologia com especialização em neuropsicologia ou avaliação psicológica. Ou ainda medicina com especialização em psiquiatria. É importante ressaltar que essa exigência de especialização precisa ser cumprida. Então se você olhar aqui, medicina, não basta medicina aqui, precisa de especialização. A medicina pura é só aqui na área 2, ó. Somente medicina sem exigência de especialização. Agora a área 13, que é a última área aqui, ó. Fonoaudiologia, apenas fonoaudiologia. Então não tem necessidade de especialização. Passei algumas folhas aqui para chegar na prova objetiva. Como será a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório? Veja o quadro abaixo a seguir, ó. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A prova será dividida em 80 questões. Metade das questões de conhecimentos gerais e a outra metade de conhecimentos específicos. O que vai mudar entre elas é o peso. Por isso que a pontuação final entre elas será diferente. O total de pontos da etapa de conhecimentos gerais, melhor, das questões de conhecimentos gerais, podem somar 30 pontos. E da área de conhecimento específico até 50 pontos. Em resumo, você precisa fazer o mínimo de 20 questões de acerto em cada um dos módulos aqui. Então você pode ver aqui no final o mínimo exigido em cada prova e o total da prova de 40 pontos. Então a pontuação aqui, basicamente, são 20 questões de conhecimentos gerais que você precisa e 20 questões de conhecimento específico. Vou dar o total dessa pontuação aqui e no total também 40 pontos. Não significa que você vai entrar, mas é o mínimo para não ser eliminado. Na área 1 e a área 2, você consegue escolher uma subdivisão, uma sub-área de atuação. Então você consegue escolher a cidade. As outras, da área 3 em diante, você faz o concurso para o estado do Paraná de maneira geral. Vocês podem ver aí que em todas elas serão convocadas 85 pessoas para a correção da prova de redação, da prova discursiva. avancei mais um pouco para falar do TAF. Olha só como é que será o TAF. Barra fixa, famosa barra aí o terror de muita gente. 4 repetições para homens e 20 segundos de sustentação para as mulheres. Salto em distância 1,60m masculino e 1,30m feminino. E a corrida de 12 minutos, 2.000 metros para os homens, 1.700 metros para mulheres. Normalmente a corrida masculina aqui são 2.400, então está um pouco mais leve aqui para a sua execução. Não está difícil não. Padrão também para concursos de área policial. Sendo o concurso para área de perícia, creio eu que normalmente eles deixam um pouco mais brando como foi aqui. Prova de títulos. Olha só, você pode também pontuar até 10 pontos na área 2 e até 9 pontos nas demais áreas aí com títulos. Então, experiência profissional, mestrado, especialização, doutorado, enfim, pode pontuar aí para a prova de títulos também. Cheguei aqui no quadro de vagas. Olha só, isso daqui pode assustar muita gente porque tem uma vaga basicamente para cada área escolhida ou para cada sub-área escolhida. Então, a área 3 aqui, por exemplo, a minha área de atuação informática, apenas uma vaga. Lembrando que eles convocarão 85 ali para correção da prova discursiva e no decorrer do concurso é muito comum abrirem outras vagas. Tem concurso que abre assim, com o mínimo exigido por lei, que tem que ter uma vaga pelo menos. Então, muitos dos concursos são assim, abre com uma única vaga, depois eles fazem um cadastro de reserva e vão convocando o pessoal na medida da validade do concurso. Não se assustem com isso daqui. Eu vou falar depois um pouquinho sobre o concurso de perito criminal do Rio de Janeiro, o que aconteceu, para vocês entenderem que isso aqui não é um motivo para vocês se assustarem. Chegamos aqui no conteúdo programático do concurso. primeiro vocês têm aqui a área de conhecimentos gerais, isso aqui vai ser para todo mundo. Então, aquelas primeiras 40 questões, todo mundo vai responder de maneira igual na prova. Vai mudar depois as outras 40, que serão para as áreas específicas. Língua portuguesa, eles dividiram muito bem aqui o número de questões para cada tópico direitinho. Vocês vão ver aqui, língua portuguesa, quatro questões no geral. Direito aplicado, olha só que eles subdividiram o número de questões com cada tema certinho. Peritos e intérpretes do Código de Processo Penal, tem uma questão exatamente desse tópico aqui. Tem que vir lá na prova uma questão exatamente disso daqui. Se não cabe até a anulação de alguma questão que fugir do tema, ou se tiver um número a mais aqui de questões fugindo do tema, enfim, tem que seguir o edital. Vocês vão ver aqui, olha só, está subdividido, muito dividido. Acho que até demais, ficou subdividido até demais. Uma questão de cada lei aqui, de cada tema, raciocínio lógico. Cinco questões de raciocínio lógico, cinco questões de informática. Normalmente os concursos vêm aí com um ou outro, né? Normalmente os concursos que eu vi aí de área policial que cobra raciocínio lógico, ou é raciocínio lógico, ou é matemática, ou é informática, né? Normalmente não vem os dois, ou os três. Esse aqui veio matemática, esse aqui veio raciocínio lógico e informática. Informática aqui para todo mundo, inclusive cinco questões aí relativamente que serão mais simples de serem respondidas para o pessoal da área 3, área de informática, né? Legislação especial, olha só a subdivisão, né? Muito bem dividido. Cada uma das questões realmente. Agora eu vou pular para a área 3, que é a minha área de atuação. Não vou entrar em detalhes aqui de cada uma das áreas, não vou ler uma por uma aqui, porque não é de minha área de conhecimento. Mas eu posso falar um pouco melhor, com um pouco mais de propriedade da área 3 aqui, que é a minha área de formação. Eu sou formado em sistemas de informações e eu sou formado em direito também, até o momento. Olha só, eu olhei aqui o conteúdo programático dessa área 3 aqui, e ele ficou muito voltado para segurança cibernética, né? Agarrei aqui para falar, mas vamos lá. Segurança cibernética. Então está muito mais próximo de um perfil de um hacker. Para quem não sabe, o hacker não é um termo pejorativo. Apesar de muitas pessoas olharem a palavra hacker como alguém que vai se invadir, sistema e tudo mais, não significa que é um termo pejorativo. O hacker é relacionado ao conhecimento naquela área ali. Se ele vai fazer o bem ou o mal, aí é com ele. Então o que eu vi aqui é um conhecimento muito específico aqui em computação forense, em hacker, ético aqui, né? Para ter conhecimento na área que ele vai atuar aqui dentro da perícia. Não tem linguagem de programação. E assim como a parte geral, está muito bem subdividido também. Então sistemas operacionais, redes de computadores, não tem linguagem de programação. Apesar de, na área de cibersegurança, exigir um pouco de programação, essa parte que foi exigida aqui das outras exigências aqui do edital, me fez parecer muito aí realmente com um perfil de cibersegurança. Defesa cibernética, cibersegurança. Achei bacana, achei bacana aqui essa divisão do conteúdo. Tem aqui também criptomoedas, blockchain aqui. Interessante também a cobrança desse tema aqui. E os outros temas, alguns dividiram menos. Você pode ver que essa área de informática aqui, duas, três questões de um tema. Duas, 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 três, duas, duas, duas questões. Está muito subdividido. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas as outras áreas, olha só. Cinco questões de um tema, dez de outro. Três de outro, cinco, cinco, cinco. Está um pouco mais concentrado ali em determinados conteúdos. Olha isso daqui, quinze questões. Já na área três, que é a minha de atuação, ficou muito esticado ali, muito espalhado ali o conteúdo de atuação. Chegamos aqui no cronograma do concurso. O período de inscrições começará no dia 5 agora de fevereiro e vai até o dia 5 de março. Então você tem um mês aí para fazer as inscrições. No momento que eu estou gravando esse vídeo, elas ainda não começaram. Tem que esperar. Sempre tem um juvenal que pergunta, cadê o link para a inscrição? Começa dia 5 de fevereiro, às 10 da manhã, lá no site da Banca Organizadora. Aqui, olha o site da Banca Organizadora. IBFC.org.br. E a prova objetiva e discursiva será no dia 21 de abril. Então tem tempo até lá. Quem é da área já vai dominar esse conteúdo aí, cada conteúdo aí do subdivisão, normalmente é assim para a área de perícia. Você já tem a formação na área, muita gente se dedicou, já tem uma profissão, já trabalha, já atua na área ali e normalmente esse conhecimento você vai transferir para a sua prova. Agora eu vou falar sobre a questão da quantidade de vagas, para vocês não se assustarem. O concurso de perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele teve apenas 33 aprovados. Agora na reta final só sobraram 33 aprovados. Inicialmente foram 43 pessoas, 40 e poucas pessoas que conseguiram a nota mínima no concurso para não ser desclassificado, apenas isso, avançaram para as outras etapas e no final só restaram 33 pessoas. Então o pessoal pensa assim, ah, é um concurso com poucas vagas, não vou fazer e tudo mais. Pessoal, normalmente não tem muita gente fazendo esses concursos e normalmente o número de aprovados é muito baixo. Seguindo o exemplo aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, todos os aprovados que fizeram a nota mínima entraram no concurso. Vocês viram ali a nota mínima? Viram ali a nota mínima? Metade das questões em cada um dos módulos. 40 pontos. Na prova de 80 questões, você precisa ali acertar 40 questões para fazer o mínimo. Se fosse lá na Polícia Civil do Rio de Janeiro, para perito, você teria entrado na sua área de formação. Óbvio que esse concurso deve ser muito, muito mais concorrido por conta da remuneração inicial. R$ 21 mil. Acredito até que algum colega que é perito no Rio de Janeiro vai despertar interesse em fazer esse concurso. Se fosse mais próximo, eu acho que eu faria, hein? Acho que eu não sei não, hein? Há de se pensar, hein? Fala para mim aí, deixa nos comentários. Alguma dessas áreas aí te interessa? Se você é formado em alguma dessas áreas, para você, vale a pena fazer esse deslocamento, a sua preparação e tentar esse concurso? Você já está se preparando? Estava esperando algum concurso na área de perícia? Coloca nos comentários para mim. Se você gosta de conteúdo policial, quer sempre ficar informado sobre concursos das áreas policiais, inscreva-se aqui no canal, que eu publico vídeo toda semana. E na descrição do vídeo também tem link para os materiais que eu indico. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Ivanal, conta aqui a passagem lá para Curitiba. Vê aí um hotel aí, ó. Sei não, hein, Ivanal? 21 mil reais, Ivanal. Vê aí, ok? Vê aí, ó. Vê aí, ó. É USAA, ó. Vê aí, ó. Vê aí, ó.